O Cachorro da Loirinha O Cachorrinho de luxo tem luxo também O Cachorro da Loirinha não faz ao ao O Cachorro da Loirinha não morde ninguém Bonequinho de pano é um belo animal O Cachorrinho de luxo tem luxo também Anda pendurado no pescoço Não sabe o que é roer um outro Tem tantos carinhos, beijinhos a granel Afim com esta papa até eu era fiel O Cachorro da Loirinha não faz ao ao O Cachorro da Loirinha não morde ninguém O Cachorrinho de pano é um belo animal O Cachorrinho de luxo tem luxo também O Cachorro da Loirinha não faz ao ao O Cachorro da Loirinha não morde ninguém O Cachorrinho de pano é um belo animal O Cachorrinho de luxo tem luxo também O Cachorrinho de luxo tem luxo também O Cachorro da Loirinha não faz ao 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 ao